Como família presbiteral e como clero, nós vivemos todas as realidades do nosso povo de Deus. As realidades bonitas e aquelas que muitas vezes ferem o nosso povo e nos ferem também. Porque nós também somos povo de Deus a caminho da casa do Pai. Nesse momento da história de tantas provações, nós também como família presbiteral somos provados porque sentimos toda a dor que agride também as nossas famílias de sangue, a nossa família presbiteral, os nossos irmãos enfermos, hospitalizados. Mas no serviço e na missão, nós podemos contar sempre com a graça de Deus que nos chamou e nos sustenta na nossa missão de servir o Senhor, servindo o povo de Deus a caminho da casa do Pai. A realidade da nossa família presbiteral é de padres que já percorreram um longo caminho e viveram a dimensão do ministério por longos anos e continuam sendo uma presença bonita na família presbiteral na nossa igreja. Temos padres de meia-idade, temos padres mais jovens. São aquelas realidades que nos envolvem como envolvem as famílias. onde está o nono, está o pai, está o tio, estão os jovens, os sobrinhos. Nós somos uma família onde cada um tem a sua experiência de vida e de fé, mas juntos nós temos uma missão. Essa missão que abraçamos pelo nosso ministério sacerdotal. E como bispo, eu quero dizer obrigado pela dedicação de cada um de vocês. Que mesmo às vezes, diante das dores que nos tocam e nos afligem, vocês continuam ajudando esse povo a peregrinar. A sentir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, os seus instrumentos dessa misericórdia de Deus, também junto é esse nosso povo. Que Deus nosso Pai vos abençoe. Que o Espírito Santo vos fortaleça na missão. E que Nossa Senhora de Caravajo, Mãe de Jesus, Padroeira da nossa Diocese, os acompanhe com amor e carinho, como acompanhou o Seu Filho Jesus. Nos momentos da missão, mas também diante da cruz, com o Seu silêncio e o Seu amor de Mãe. Obrigado de coração a todos vocês. E que Deus nosso Pai vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns pelo dia dos sacerdotes.